O sol nasceu, mamãe chamou, é hora de acordar Tomar café, escovar os dentes e me arrumar Eu tô com sono, mas eu vou me animar Chegou a hora de estudar Encontrar os meus amigos para conversar Mas na hora da lição chega de blá 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 E depois de tanto estudar Tocou o sinal, é hora de brincar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar O sol nasceu, mamãe chamou, é hora de acordar Tomar café, escovar os dentes e me arrumar Eu tô com sono, mas eu vou me animar Chegou a hora de estudar Encontrar os meus amigos para conversar Mas na hora da lição chega de blá 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 E depois de tanto estudar Tocou o sinal, é hora de brincar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo é brincar e estudar Chegou a hora de brincar